Boa tarde, a vitória dentro de casa foi nada mais nada menos que o nosso papel e a derrota fora foram erros nossos, tivemos várias oportunidades de fazer o gol, infelizmente a gente não fez e quando os caras tiveram a oportunidade eles fizeram. Agora, claro, o Botafogo está com uma equipe, uma formação teoricamente ofensiva, com três atacantes, inclusive, além do alemão centralizado, tem o Serginho, o próprio Samuel. Isso, de certa forma, acaba deixando a defesa com mais possibilidade de ser atacada, acaba dando espaço para o adversário atacar mais, de repente fazer dois gols, como foi na partida anterior contra o Ipiranga. Acho que não, porque se os dois da ponta, o Samuel e o Serginho, tiverem comprometimento com a marcação, até vai nos ajudar mais. Eu acho que não, o time ofensivo é a melhor forma, porque sempre a melhor defesa é o ataque. Então, acho que não atrapalha não. E o Boa Domingo aqui no Santa Cruz? A gente sempre busca a vitória e vamos para cima deles, porque a gente precisa da vitória. Bom, Caio, nesse jogo específico do Ipiranga, principalmente até quando o Botafogo acabou tomando o primeiro gol, a gente vinha percebendo já, nos danos anteriores, que as falhas estavam sendo constantes e sistemáticas. A única bola, a única jogada efetiva do Ipiranga era sempre pelo alto, mais pelo setor esquerdo, ali em cima do Augusto, que o Túlio Renan acabou fazendo uma excelente partida no primeiro tempo, e essa bola sempre alçada aérea. E o Botafogo sempre errando. Ali no começo vocês se perderam um pouco no posicionamento, porque depois que tomou o gol, parece que o Botafogo conseguiu minar essa jogada, conseguiu neutralizar essa jogada do Ipiranga. Essa jogada é uma jogada que eles sempre fazem, que a gente treinou muito durante a semana. Infelizmente, no jogo, a gente pecou nela e acabamos tomando o gol. Mas a gente, depois que tomou o gol, acordou, a gente começou bem o jogo, só que, infelizmente, quando tomamos o gol, dormimos, e depois começamos a acordar e começamos a mandar novamente no jogo. Infelizmente, não soubemos finalizar bem e não fizemos as oportunidades que tivemos de gol. Mas essa bola aérea do Ipiranga, mesmo antes do Botafogo tomar o gol, já tinha sofrido mais umas duas ou três jogadas, onde os jogadores do próprio Ipiranga tinham ganho no alto, coisa que não é comum. Você, o Mirita, tem uma boa estatura, tem uma boa impulsão. Raramente a gente vê a zaga do Botafogo tomando gols de cabeça aí, né? E a gente viu lá o Negrete, ele andou ganhando umas duas vezes de vocês, o próprio camisa 11 deles também, o Léo, acabou cabeceando uma bola praticamente livre, para a sorte do Nené, que ela foi para fora. Havia ali algum problema de posicionamento? Vocês chegaram a conversar alguma coisa para neutralizar isso? Eu acho que é coisa do jogo, né? Tipo, não é toda vez que a gente vai estar bem. Mas, infelizmente, a gente andou perdendo e, infelizmente, tomamos o gol, né? E uma jogada que a gente sempre treinou. Mas eu acho que acontece, agora é trabalhar para não se repetir novamente. Essa defesa do Botafogo não tomava mais que um gol, né? Desde aquele jogo contra o Corinthians, né? Que já foi só o segundo jogo sobre o comando do Márcio. E sempre se comportou muito bem. Como que é para vocês ter tomado esses dois gols? Na viagem de volta, vocês conversaram a respeito disso? Você e o Mirita ali, que faz ali a dupla de zaga. Obviamente que tem ali o Tizen, que ajuda, os laterais que ajudam também, o próprio Pituca, que ajuda ali. Chegaram a conversar alguma coisa ali, para que não aconteça novamente o fato de tomar dois gols? Porque, geralmente, um gol, às vezes, acontece mesmo na partida. Mas, tomar dois já complica mais, né? Cara, a gente sempre conversa, né? Eu, o Mirita, o Daniel mesmo, o Augusto, o Rodrigo, para que a gente não venha tomar gol, né? Porque, quando a gente não toma gol, é bom para a gente. Mas, infelizmente, aconteceu. Mas, agora, é como eu disse, é trabalhar para que isso não se repita mais. E, Caio Juan, balançou as redes aí no último campeonato, né? Está com saudade já de fazer mais um gol, ajudar a equipe do Botafogo? Com certeza. É sempre bom fazer gol, né? Eu sempre converso com meus amigos, com meus familiares, que sempre, todo jogo, eu falo que vou fazer gol. Mas, infelizmente, não estou tendo oportunidade. Mas, quando eu tiver, eu vou guardar um, se Deus quiser. E, Caio Juan, balançou, 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 balançou.